Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provém Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Ele é a voz da minha estrada Doce companhia do meu coração O ombro amigo onde despejo O ombro amigo onde despejo minhas mágoas O meu sorriso mais sincero Esperança em cada novo amanhecer O amor seguro O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só ponte o seu nome Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da minha estrada Doce companhia do meu coração O ombro amigo onde despejo minhas mágoas O meu sorriso mais sincero Esperança em cada novo amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só ponte o seu nome Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Terras que pisei Amigos que ganhei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não nada me falta Não quero mais nada Não quero mais nada Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Meu Cristo Tudo que eu vivi Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Jesus Não 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 quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus 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 Jesus